Hoje nós chegamos em Roma, nossa última parada, na verdade, a gente vai ficar alguns dias aqui. E para começar, a gente veio então, acho que no ponto alto de Roma, que é a Catedral de São Pietro, que está lá no fundo, e do lado tem o Museu do Vaticano. Ali é onde o Papa reza as missas, todo domingo às 11 horas ele sai na janela para dar bênção ao povo. Dá para subir lá em cima, na cúpula, que é muito bacana também, mas ali para subir na cúpula tu pode ir ou de elevador até um pedaço, ou tu pode subir escadinhas super estreitinhas, rodeando de lá adiante, para chegar lá em cima. A gente vai dar mais umas voltas para o Roma, eu vou mostrando para vocês conforme a gente for indo e passando. Tá legal? É linda, né? A Basílica é de São Paulo, segundo apóstolo de Cristo. Foi construída em cima dos restos mortais dele, é como se fosse um túmulo, né? É a segunda igreja maior da cidade de Roma e a quinta maior do mundo. Hoje a gente está na Piazza de Espanha, que é uma das principais praças aqui de rua. Aqui atrás, vou mostrar para vocês que é a escadaria da Piazza, é onde acontecem grandes eventos de moda, eles fazem desfile aqui atrás. E lá no fundo tem uma das novecentas, mais de novecentas igrejas que o Roma comporta. Não sei embora, é muita igreja gente para decorar, não tem como. Mas vocês são todas lindas e a maior parte da arte do Roma está dentro das igrejas, então para conhecer realmente tem que entrar. E agora a gente chegou aqui na Fontana di Trevi, ela é a maior ponte da Itália, da arte barroca, e ela tem 26 metros de altura e 20 de largura. Diz a lenda que quem vem para Roma não joga mão no Aydin, é pedido para voltar para cá e não volta. Então eu vou jogar a minha moeda agora, com um pedido fervoroso para retornar à Roma novamente. Lá vai, hein? 1, 2, 3 e... Foi! A Roma, volverei! Essa fonte é linda de morrer, tem explicação, por que é tão famosa, meu Deus do céu! Linda, linda, linda! Agora a gente está aqui no Panteon, que é uma das estruturas humanas antigas mais bem preservadas do mundo. E realmente está em pé, hoje em dia ela é uma igreja. A gente vai entrar para vocês olharem lá dentro, é bem bacana. Agora a gente chegou agora, então, na Piazza Navona, que é uma das principais praças aqui na Piazza Navona, aqui de Roma, e um dos principais monumentos que ele tem é essa fonte. Ela foi pensada e executada por Bernini para representar quatro grandes rios de quatro continentes. O Rio Danúbio da Europa, o Rio Ganges da Ásia, o Rio Nilo da África e o Rio São Francisco do Brasil, da América do Sul. Legal, né? Uma outra coisa, aqui nessa Piazza Navona, que tem o Consulado Brasileiro, a bandeirinha do Brasil lá. Legal. Nós chegamos ao Campo dei Fiori Essa é uma praça em Roma, na verdade é a única praça em Roma que não tem igreja Todas as outras praças de Roma tem no mínimo uma igreja E todos os dias, exceto aos domingos, acontece uma feirinha Na verdade é um dos maiores mercados de Roma, tem de tudo, desde flor, roupa, comida Reza a lenda que Rômulo e Remo nasceram, eram gêmeos e foram abandonados pelos pais Nas margens do rio Tevere, que é o rio que corta Roma Antigamente era muito comum acontecer, onde dois gêmeos nasciam, eles eram abandonados A lenda fala que uma loba os adotou Loba também eram as prostitutas, que é a profissão mais antiga do mundo Que era inclusive negócio, business mesmo pra eles, era super comum A loba Luperca, é a loba que acabou adotando o Rômulo e Remo Antigamente uma outra coisa que era importante, era mais sacrifício se fazia Mais era a tua prosperidade, mais melhor seria teu êxito no que tu fosse fazer Então o que aconteceu? O Rômulo acabou matando o Remo, o sermão E criou então a cidade de Roma E aqui, nesses escombros que restam, é onde tudo começou Lá no alto morava então a Luperca, a prostituta que adotou eles E aqui embaixo então, é os primórdios da cidade de Roma Aqui começou como cidade e depois virou o Império Romano Que era praticamente quase toda a Europa E tomavam todas as decisões E vejam que é o fundo Uma coisa super comum em toda a Itália, não só em Roma São os bebedouros, os aquedutos feitos na época dos romanos E que eles funcionam até hoje Vou mostrar pra vocês como eles são Olha só Eles são espalhados por toda a cidade Não só de Roma, mas da Itália Porque se você apertar aqui, eles saem aqui E aqui eles bebiam a água Chegamos num dos principais pontos de Roma Que é o Coliseu Aqui atrás, na verdade, o Coliseu Ele tinha capacidade pra 500 mil pessoas É uma coisa absurda Hoje em dia, boa parte dele tá destruído Ele era muito usado, na verdade, pro entretenimento geral Do povo romano Então ali existia uma batalha Entre os gladiadores Entre animais e gladiadores Era tudo feito aqui dentro Era justamente um grande anfiteatro O maior anfiteatro do mundo E ele é gigante, a gente não vai entrar Mas dá pra ter uma noção Aqui do lado tem o Arco do Constantino É gigante E toda essa parte, na verdade, do Foro Romano Do Palatino, que é junto, na verdade, que é dos jardins E aqui atrás faz parte do complexo Aqui faz parte da Roma Antiga Que eles chamam É um dos passeios imperdíveis pra quem vem pra cá Tem que entrar Fez questão de vir aqui Pra vocês conhecerem um pouco, pelo menos, por fora Mas é impressionante Dentro é gigante também Não tem mais aqui bancada Não tem nada Ele era tudo revestido de mármore também Hoje não tem mais nada Viemos à Porta Portese A Porta Portese é uma das maiores feiras aqui de Roma E ela acontece todos os domingos Tem de tudo que eu posso imaginar Roupa, calçado, bolsa, brinquedo... É bem grande e é só nos domingos aqui em Roma Na verdade, assim, tem coisas de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 euros O preço que tu quiser pagar, tu encontra aqui Tem um lugar pra fazer compras de lembrança Porque, olha, Paratex Xing Ling E aqui é o Tchai Natal de Roma Uma boa pedida em Roma é vir para o bairro Trastevere É um bairro que fica pós Rio Tevere aqui em Roma Que é o Trastevere Cheio de restaurantes, opções para comida, para beber Juventude, pessoal mais velho, para todas as idades E aqui finalizamos a nossa viagem de Roma Foi boa a viagem, gente? Boa! Arrivederci, Roma! Boa! Boa! Tchau! Piccolo! Piccolo Camerina Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau.